Fala Cavaleiro de Atena, estamos aqui para mais um vídeo, hoje vou ensinar a vocês como ganhar a gema, o jeito mais fácil de ganhar as gemas no Cavaleiro do Zodíaco, então sem mais delongas já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, vamos lá. Primeiro de tudo, você tem que vir aqui ó, completar o modo história, esse aqui é o evento, não, esse daqui ó, o modo história, o meu está 100% em todas as dificuldades, só completando as 12 casas você ganha, sabe quantas gemas? 900, mais ou menos 900 gemas, vamos colocar que tu ganha 1000, porque cada nível que você passa, você ganha 10 geminhas, e você completando isso aqui, você vai passando de nível, já estou no nível 32, entendeu? Ou seja, essa parte ganha 1000, essa aqui você ganha 300, porque só tem uma saga, dentro do modo, aqui só tem a Campo Nervado 1, só tem ela, eu nem completei tudo ainda, mas se você completar tudo nela você ganha 300, mais ou menos 300, ou seja, você vem aqui no Marinas, também ganha 300, mais ou menos 300, porque é a mesma coisa do outro, só tem uma fase por enquanto, e na Diades também, você também completa tudo que ganha 300, eu ainda não completei tudo, estou quase completando tudo também, aí, só por isso aqui já está quase 2000 gemas, porque tu vai ganhar 900 de 1, mais 900 dos 3 lá que tu completou, dá 1800, 1800 mais as gemas que você vai conseguir com o pano nível, vai dar umas 2000 gemas, e completando esse evento aqui, também dá muita gema, complete esse evento, muita gente já completou, mas complete esse evento aqui do Marinas, que é tranquilo, você ganha bastante gema também, e também outro lugar para você conseguir pegar gema, é as missões diárias, com as missões diárias você consegue pegar 50 gemas por dia, ou seja, se você está começando o jogo agora, você consegue pegar, pelo menos, deixa eu ver aqui quantas gemas, 2500, só por causa das missões diárias, as missões do evento, e as missões do modo história, 2500 gemas para você que está começando o jogo agora, já você que já começou o jogo, já zerou tudo, o único lugar de pegar a gema, é as missões diárias, porque não tem como mais pegar a gema, só as missões diárias, galera, se você já zerou todo o modo história, tem que esperar um pouquinho, fica tranquilinho, mas vou dar uma dica, quem já zerou tudo, faz isso daqui ó, quem já zerou tudo, vai no evento do Marinho né, e fica dando, e fica pulando a última partida ó, fica dando, pular batalha, opa, caraca, fica aqui ó, pular batalha na última partida, porque a recompensa é isso daqui ó, esse negocinho aqui ó, a tábua de pedra do fundo do mar, você pegando ela, o que que você pode fazer, pegando ela, você vem aqui na área de troca, e pode, aqui ó, vem aqui em evento, e pode trocar por várias coisas ó, vários itens, pode trocar por pergaminho pra pegar o personagem, trocar por bebida pra, pra upar o personagem, trocar por coelho estelar, pra upar o personagem, upar a classe, pode pegar várias coisas, então você que já zerou o cavaleiro e tá falando, ah não tem mais nada pra fazer, tem sim, tem, fica calmo, é, fica dando o skip lá, pulando a partida, que você vai pegando coisa, e também, é, pode upar seus personagens também, fica jogando o treino, o treino também gente ó, boa dica também ó, todos os treinos dão 10 gemas, ou seja, completa tudo aqui dá 10 gemas, completa tudo aqui dá 10 gemas, também tem como pegar gemas aqui no treino galera, então, no mínimo aí, no mínimo, 2.500 gemas pra você que tá começando, de bobeira, sem enrolação, 2.500 gemas pra você que tá começando agora o jogo, pra você que já terminou o jogo completo, zerou o jogo, zerou o jogo por enquanto, vai sair novos eventos, toda semana o cavaleiro vai ser atualizado, então segura um pouquinho, dá uma relaxada, joga um PVP com um amigo, me adiciona aí, vamos jogar um PVP junto, eu vou botar meu ID aí na descrição, porque eu vou fazer também um, um, tô pensando em fazer um torneio com os inscritos e gravar aqui pro canal, o que vocês acham, dá like aí, compartilha e comenta aí a opinião de vocês, galera, foi isso o vídeo mostrando como pegar gema e é mais pra iniciantes, porque quem já tá jogando um pouquinho de tempo, já sabe onde é que pegar essa gema, mas quem não tá jogando, não tem a noção ainda, quem começou a jogar hoje ou 3 dias, ainda não tem a noção do jogo, então galera, dá o like aí de novo, se inscreve no canal, tamo junto rapaziada e comenta aí se vocês querem um torneio com os inscritos, valeu galera, tamo junto, valeu, até a próxima, e você, já sentiu o Cosmo? Tchau, 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 tchau.